Para você ligado nas redes sociais da Rádio Tatiaia, um convidado para a live especial, Fernando Schaeffer, ele que é medalhista de bronze, conquistou numa prova que inclusive tem índice sul-americano e ele com muita competência e talento trouxe essa medalha para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil. Fernando, tenho certeza que foi motivo de muita alegria. O que você pensou ali naquela prova final? O que veio na sua cabeça antes de cair na água? Cara, só te falar que eu não lembro de nada. Sério? Não acredita? Eu lembro de eu chegando no balizamento e depois é um branco, eu só lembro quando eu bati na parede. E certamente um momento de muita alegria para você, especialmente novo ainda, gaúcho de canoas, representando Minas e colocando também o seu nome na história das Olimpíadas. Eu acho que foi muito especial estar retomando essa tradição nessa prova. Gustavo Borges foi medalhista 25 anos atrás, não era nem nascido. Então, estar colocando essa prova aí no radar mundial de novo é muito gratificante. E agora a preparação curta para Paris, que mais medalha vai ter que vir, não é isso? É, eu acho que pensar um passo de cada vez ainda, né? São três anos, mas é muito tempo ainda, passa rápido, mas a gente tem muita coisa para trabalhar. Você viu um vídeo que viralizou de todo mundo torcendo para você, a turma do Minas, você chegou a ver? Vi, eu já assisti acho que umas 30 vezes e todas as vezes eu arrepio. E as meninas estão aqui, vem cá meninas, a Júlia, a Fernanda e a Michele, que fizeram aquele vídeo. Acho que é um momento também desse reencontro. Júlia, o que passou ali para gravar? Eu estava brincando com a Michele, a mão tremendo. Nossa, foi muita emoção. Tipo, acho que a mão tremia, não sabia o que fazer, o olho cheio d'água, estava até embaçado de ver. É, todo mundo gritando, muito feliz. É, só a gente sabe o tanto que o chefão treinou para isso, o tanto que ele merece, porque ele é surreal, a gente é muito fã. Desde que ele entrou, todo mundo gosta muito dele, a gente sabe que isso foi tudo o esforço que ele teve aqui no Minas. Mas tudo, todo dia no treino, todos os treinos foram essenciais para a gente e para ele, porque sem o companheiro do lado, não tem como fazer sozinho, né? Parabéns para vocês e certamente alguém ainda vai fazer vídeos de vocês ganhando medalhas, eu tenho certeza. E seja a melhor qualidade que o meu. Fernando Schaeffer com as meninas e com certeza um momento de muita alegria. Fernandão, tudo de bom para você, parabéns de novo, viu? Obrigado, obrigado. Agradecer a todo mundo aí que torceu, mandou vibrações positivas aí, só tenho a agradecer. E aí, Tachai acompanhando o medalhista olímpico Fernando Schaeffer aqui, na água que ele conhece muito bem e um momento de muita alegria, um dia de muita satisfação para todo mundo que frequenta essa casa. Com as informações também das Olimpíadas, repórter Emerson Pansieri.